Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso quarto dia da novena de Santa Clara. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Do dia 11 de agosto, o sol já nos aclara, rainha da pobreza, fulguras Santa Clara. Deixando a sua casa, seguindo São Francisco, as mais brancas ovelhas reúne em seu aprisco. As suas tranças de ouro, sem pena, vê cortadas. Brilha mais o véu grosseiro das virgens consagradas. Na mesa do convento, Francisco e Clara ceiam, mas súbito, entre chamas, em êxtase se alteiam. Algum tempo após Francisco, a flor tomba da haste, dizendo, Eu te agradeço, ó Deus que me criastes. Ó Deus que é unitrino, um só louvor é dado. Bendito seja ele, por Santa Clara haver criado. Reflexão. A vida de Santa Clara foi brilhante e de um esplendor sem par. Entregue de maneira assídua às orações e vigílias, era sempre muito austera consigo mesma, e com seu coração bastante enraizado pela pobreza, nunca deixou que seu mosteiro tivesse posses. Continuação. Santa Clara, desde muito cedo, dava sinais de sua santidade. Ela devolveu a voz a uma das irmãs do próprio mosteiro, que a perdera quase completamente fazia muito tempo. A outra, destituída por completo do uso da língua, a deixou falando correntemente. E a outra irmã abriu o ouvido surto, curou a uma que tinha febre, uma inchada pela hidropesia, uma com a chaga de uma fístula, e tantas outras irmãs oprimidas por outras doenças, fazendo sobre elas o sinal da cruz. Oração a Santa Clara. Santa Clara, que seguistes de perto São Francisco, na vida de pobreza e no amor ao próximo e a Deus, olhai carinhosa para o mundo de hoje, tão necessitado de vossa proteção. Ouvi o meu pedido, e concedei-me a graça que vos peço, com fé e confiança. Como verdadeiro necessitado, rogo-vos que me alcanceis de Cristo a saúde espiritual e corporal para mim e meus familiares. Sobretudo, peço a vossa ajuda para o problema que me aflige. Entendei-me, Santa Clara, pela força que tendes junto a Deus e pela fé que me faz buscar a vossa proteção. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final. Digníssima filha de São Francisco de Assis, nossa amada Santa Clara, desprezando a vaidade e as pompas deste mundo, propagou pela terra o amor, a castidade e a pobreza. Esposa virgem de Cristo, em casto amor, uniu-se a ele e para o Cristo gerou multidões de filhas. Ó Deus, que na vossa misericórdia atraíste Santa Clara ao amor da pobreza, concedei por sua intercessão, que seguindo Cristo, com um coração de pobre, vos contemplemos um dia em vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Eu espero vocês amanhã para o nosso quinto dia da novena de Santa Clara. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.